Três palavras, adorar, caminhar e acompanhar, marcaram o breve discurso improvisado do Papa Francisco aos missionários claretianos, recebidos no Vaticano, que realizaram seu 25º capítulo geral sobre o tema Testemunhas e Mensageiros da Alegria do Evangelho. Depois de entregar o discurso preparado para a ocasião, o pontífice recordou-lhes que se perdeu o sentido da adoração, o estar diante do único Deus, que não se negocia e não se muda. Depois, o caminhar, que significa abrir as fronteiras, as portas e buscar caminhos novos, não obstante o peso de organizar. Caminhar como Deus caminhou, que se fez companheiro de viagem. O importante é não fazê-lo sozinho, mas acompanhar o povo nos momentos de alegria e naqueles difíceis, acompanhar os muitos desejos que o Senhor semeia no coração e deixá-los crescer bem.